A primeira, com a apresentação da palestra Paralelos Tribunais Linchamentos Virtuais, que será o tema do quarto concurso de redação Vinícius de Moraes. Convidamos para compor à mesa diretora a presidente da comissão, concurso de redação Vinícius de Moraes, a vereadora Érica Tanque. O secretário da comissão de redação Vinícius de Moraes, vereador Estevam Nogueira. Neste momento, convidamos para fazer a abertura deste evento a presidente da comissão, concurso de redação, Vinícius de Moraes, vereadora Érica Tanque. Boa noite a todas e todos. É uma honra para a Câmara Municipal recebê-los. Desculpe a voz, estou saindo de uma gripe, estou afônica. Mas é uma honra recebê-los, agradecer a todos os presentes, bem como a Camila, que está à frente da Escola Legislativa. Este evento, o vereador Estevam faz parte comigo dessa comissão. E agradecer a Karen por vir fazer essa palestra esta noite, para que possamos mais uma vez fazer o concurso de redação Vinícius de Moraes, mais uma vez no sucesso. A todos vocês, um bom trabalho essa noite e uma ótima redação. Vereador Estevam, por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, vereadora Érica, presidente dessa comissão. Boa noite, Camila, que direciona os trabalhos referentes ao concurso. E boa noite à palestrante da noite, à Karen. Creio que será uma noite muito produtiva, de muito conhecimento que vai ser adquirido. Então, eu desejo a todos uma boa noite, uma excelente noite de trabalho, e que possamos sair daqui com algo a mais. Aquilo que se propõe a Karen trazer para nós. Muito obrigado. Gostaríamos de informar ao público participante que será feita uma palestra sobre o tema e depois poderão ser feitas no final para a palestrante perguntas sobre dúvidas que surgirem. Iniciaremos agora a palestra Paralelos Tribunais, Linchamentos Virtuais, que será ministrada pela Mestra em Ciências Humanas e Sociais, aplicadas pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Teoria Linguística pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Físio. Iniciou doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp. Convidamos para que venha à frente do palco a palestrante Karen Tanque Mercúrio Macedo. Bom, gente, boa noite. Como eles me apresentaram, eu estou aqui para falar para vocês desse tema, porque foi o tema da minha pesquisa de mestrado. Eu defendi a minha dissertação no ano passado. E é uma coincidência muito satisfatória, esse tema da Escola Legislativa. Conheci, Dica, um tema também de uma alimeirense que pesquisou sobre o assunto. Queria agradecer muito o convite da Escola Legislativa, o gabinete da vereadora Erika Tanque, a Camila, que sempre foi muito prestativa, com a gente por e-mail. E é uma honra poder estar falando isso para vocês. E uma satisfação, como pesquisadora, de saber que essa pesquisa, que eu fiquei dois anos debruçada nisso, estudando, hoje eu estou vendo esse conhecimento disseminar. E é um trabalho muito importante, nesse concurso de redação, que vai estimular os alunos a terem esse senso crítico e a prática da escrita, tão importante também. Então, esse é o tema da redação desse ano, Paralelos Tribunais e Linchamentos Virtuais. E lá no edital tinha essa pergunta, linchamento ou fazer justiça? Quais os limites que separam um do outro? Então, será que há um limite? Será que há resposta, ou uma única resposta para essa pergunta? Então, tudo isso a gente vai discutir hoje. Então, essa é uma definição que eu cheguei na minha pesquisa sobre o que era o linchamento virtual. Então, é um evento em que há exposição, denúncia, julgamento ou justiçamento popular na internet, mas que ultrapassa as barreiras, tais como online e offline, liberdade de expressão e crime contra a dignidade humana, público e privado, liberdade e controle, entre outras. Eu usei esse conectivo E para mostrar que as duas coisas ocorrem simultaneamente nesse fenômeno. Então, não é uma escolha, é um ou outro. Os dois concorrem. Normalmente, o usuário ignora um deles, por desconhecer mesmo. Então, o nosso trabalho com essa pesquisa também é mostrar para a população que existe, no mínimo, dois lados a serem considerados. Então, por que nós escolhemos esse termo, linchamento virtual? Se você fizer uma pesquisa acadêmica, você vai encontrar pouca coisa com esse termo. Ele é muito usado pela mídia. E nós, a minha orientadora e eu, decidimos por esse tema, porque ele tem dois vocábulos muito fortes, que é a palavra linchamento e a palavra virtual. Então, a gente vai fazer uma análise de cada um deles, ver o que eles trazem que contribuem nesse fenômeno. Então, o linchamento, que é esse que vocês conhecem. Então, o José de Souza Martins, eu coloquei lá em cima o nome dos principais autores, ele é um especialista em estudo de linchamentos no Brasil, e ele define o linchamento como uma forma extremada de necessidade social de vingança. Então, o linchamento está muito associado à vingança. E esse é o que tem na imagem, um dos principais equívocos do linchador. Ele acha que o que o linchado fez é um crime, mas o que ele está fazendo, não. Então, ele pode bater, e o outro não pode fazer nada. Então, sobre o linchamento físico. Então, esse autor, ele fala, por que as pessoas preferem fazer justiça com as próprias mãos? Então, uma das hipóteses é a insegurança em relação à proteção do Estado. Ninguém sai na rua e se sente seguro. Às vezes, nem dentro de casa. Então, há essa constante insegurança, esse constante medo nas pessoas. Descrenças nas instituições, na polícia ou na justiça. Não raro a gente vê em noticiários, polícias envolvidas em crimes, e aquela pessoa que você achava que ia ficar 30 anos presa, fica dois e sai. Então, as pessoas não acreditam muito na justiça também. E por que elas preferem isso? De onde vem? Então, ele também dá duas hipóteses. A primeira seria das práticas de tortura e extermínio na ditadura. Na ditadura, eles não queriam ouvir a sua defesa. Eles chegavam, o Estado manda e acabou. E os setores liberais, eles são oriundos das oligarquias rurais. Nas oligarquias rurais, havia muito a justiça privada. Então, cada fazendeiro tinha o seu jagunço, e ele também mandava e a pessoa executava. Então, pode ser que tenha vindo dessas duas coisas. Já a filosofia contemporânea, ela fala que há uma necessidade na população de eliminar o diferente. Então, a sociedade é pensada como um circuito de afetos. Então, o que mantém os vínculos sociais são os afetos. E o que tem predominado na sociedade atual é o medo. Então, o medo é o afeto central. Então, o que acontece com isso? Instaura-se uma atmosfera sombria em que cada um suspeita do outro. E aí o outro é sempre visto como seu potencial inimigo. E aí o que eu faço? O que eles chamam também de lógica do condomínio. Então, eu vou me cercar dos meus iguais e vou distanciar do diferente. Então, a hora que eu me junto, a gente forma uma massa homogênea, padronizada, e o diferente deve ser destruído, eliminado. Agora, o outro termo, o virtual. Um dos significados de virtual é esse que está na imagem, que significa ciberespaço, que é o mais comum que a gente usa para denominar. A gente fala virtual, pensa a internet. Mas o virtual não é só isso. Ele é muito anterior à tecnologia. O outro conceito de virtual vem da filosofia, significa potência. Então, eu olho para uma semente, eu não consigo ver uma árvore. Mas eu sei que ela tem um potencial de virar uma árvore. É isso que é o virtual. Então, a semente é o virtual da árvore. E para que isso? Para dizer que todo mundo que está na internet é um potencial linchador e um potencial ou uma potencial vítima. Então, só do fato de você estar lá, você já é um potencial um ou outro. E falar em potencialidades, significando amplitude, o que a internet trouxe? Mensagens multimodais. Então, além do texto, eu tenho imagem, tenho vídeo, tenho som. E tudo isso atrai visualmente. E o que se espalha mais fácil? Textão no Facebook? Ninguém lê, né? Mas os memes viralizam. Então, é o apelo visual muito forte e frases curtas. Só que isso acarreta um problema, porque ela não traz uma reflexão. Normalmente, no meme, já é uma frase com um grau de ironia. E as pessoas compartilham, mas não refletem muito sobre o assunto. A outra potencialidade é o remixing. O remixing nada mais é do que as montagens. Então, eu posso pegar um vídeo, trocar a legenda. Eu posso pegar uma foto e alterar. E jogar isso na internet como se fosse verdadeiro. Muitas frases, né? As pessoas, às vezes, inventam uma frase e atribuem a um escritor, né? Alguém que a gente já conheça, para dar credibilidade. Então, aqui embaixo, eu trouxe um exemplo de uma foto que eu encontrei em três versões na internet. Uma, a moça, está meio embaçado, mas é a moça segurando o bebê e apontando uma arma. Na segunda, é a mesma imagem, só que ela está com um passarinho na mão. E na terceira, ela está apenas apontando para a criança. Então, qual dessas é a verdadeira? Então, eu fui buscar em especialistas de imagem e o que eles dizem é que a única que pode garantir que não é a verdadeira é a do meio, pelas cores do passarinho e pelas cores da imagem que não se correspondem. Agora, tanto na imagem da arma quanto na imagem da mão, há borrões que podem significar ou que a arma foi colocada ou que foi tirada. E, num caso, né? Se ela foi tirada, então, quando a pessoa pôs essa foto na internet e ela viralizou, né? Foi compartilhada muitas vezes. Sofreu lixamento virtual, porque ninguém ia concordar com essa cena. E estragou a imagem dessa pessoa, pode ser que alguém lançou a outra foto para tentar minimizar esses efeitos negativos que tinha causado na pessoa. Ou o contrário, né? Ou aquela é a verdadeira e alguém queria destruir a imagem dessa pessoa. às vezes, né? Que conhece, às vezes nem conhece. As pessoas falam muito em brincadeira na internet, mas o assunto é sério, nada é brincadeira. E colocou a arma para destruir a vida dessa pessoa. E o que potencializa isso? Os compartilhamentos. Então, uma vez colocada na internet, eu não tenho mais noção de onde vai parar essa postagem. Então, se alguém colocou porque conhecia, eu vim num grupo aqui de Limeira. É um grupo de compra e vendas no Facebook, mas de vez em quando tem umas denúncias lá também. E eu não sei de onde é essa mulher. Então, a gente perde o controle. Então, os alunos que estão aqui, vou mandar nude só para o meu namorado, cuidado, né? Está na internet e não é só para um. O que ele vai fazer com isso depois, é claro que ele vai ter que responder pelos atos. mas é ter ciência. Eu vou mandar só para um grupo de amigos. Normalmente, você vai ter um amigo que não é tão amigo assim, e vai compartilhar em outro grupo, e outros, e outros, né? Porque há compartilhamento entre redes, do Facebook para o WhatsApp, e assim por diante. Então, a gente não tem controle de quem é o nosso público. E por que a internet é interessante, né? Porque ela dá voz e audiência. Então, todo mundo pode falar, independente da classe social, independente da idade, basta eu ter uma conta, eu estar conectado, eu posso me expressar. E quanto mais likes eu ganhar, mais famosinho da internet eu fico. Então, isso dá audiência. As publicações são eternizadas, então, não adianta pagar a conta, não adianta pagar o post, porque deve ter alguém em algum lugar do mundo que já salvou aquilo, já deu print na tela. Você dá uma busca no Google, e você acha novamente. Então, é o que eu falei, né? Fácil recuperação, eu posso procurar dentro da própria rede social, ou em sites de busca. Eu trouxe esse caso, um caso que saiu no El País, para mostrar o que potencializa com a internet. Então, é o caso da Alicia Lynch e do Salvador Dalí. O Salvador Dalí foi numa festa fantasia, ele e a esposa, um vestido de bebê de Lindenberg, e o outro de sequestrador. Mas o que é isso? Então, o Lindenberg era um aviador que era muito querido nos Estados Unidos, nessa década. Ele foi o primeiro a cruzar o oceano, e o filho dele, bebê, foi sequestrado e morto. E isso socou a sociedade norte-americana. E aí o Salvador Dalí vai vestido desse jeito, na festa. Então, é claro que na festa, todo mundo ficou horrorizado, saiu uma notinha lá no jornal, em 1930 e pouco. Mas, só, nada disso abalou a carreira do Salvador Dalí. Ele continuou fazendo suas exposições na Europa, e continuou famoso. Já a Alicia Lynch, em 2015, ela também foi numa festa fantasia. E ela resolveu ir de acidentado da Maratona de Boston. Para quem... Esse está mais perto da gente, acho que vocês lembram, foi um atentado terrorista, na Maratona de Boston, e deixou feridos, pessoas que tiveram membros amputados, então foi bem grave. Então, ninguém achou graça nessa fantasia dela. Então, as pessoas começaram a compartilhar, ela foi muito xingada na internet. No outro dia, ela foi trabalhar, foi demitida, ela ficou trancada em casa uma semana, com depressão, e as pessoas continuavam ameaçando ela pela internet. Acabou a paz. Então, notem que os dois casos são muito semelhantes. Mas, porque um tem internet e outro não, parece que a proporção do fato, ela aumenta na internet. A divulgação do fato também aumenta. E a gravidade da punição também aumenta. E agora eu vou convidar vocês a olharem para esse fenômeno pela lente dos paradoxos, que foram aqueles termos que eu trouxe lá no primeiro slide. que foi a premissa que eu parti da minha dissertação. Que as coisas acontecem tudo porque ela tem dois lados, e os dois lados ali convivendo. Então, o primeiro é esse, online e offline. Então, a virtualidade, o que os autores ali afirmam. É uma extensão do espaço-tempo, provocando um novo ritmo. Então, a gente está muito mais acelerado. Eu vejo que... Até brinquei com a minha filha, que eu ia falar dela aqui. Ela fala muito rápido, então, ela usa essa velocidade mental e a velocidade da escrita, da digitação, também na oralidade. Isso traz pensamentos automatizados, que é como se eu estivesse no videogame. Estímulo, respostas. E aí eu tenho postagens muito mais por reflexo do que por reflexão. Alternância contínua entre online e offline. Então, eu estou vendo a Karen da palestra, mas eu não desgrudo do meu celular. Então, estamos conectados o tempo todo. Às vezes só desconectamos para dormir, e olha lá ainda. Então, esse dentro e fora da rede é simultâneo, a todo momento. E por isso as fronteiras são borradas. Não existe uma fronteira fixa. Agora eu estou online, agora eu estou offline. Ampliação da realidade e deslocamento de horizontes. Então, falou de realidade ampliada. Pokémon Go, todo mundo conhece. Mas e para o nosso caso? Então, como eu mostrei lá da Alicia Lynch, a realidade dela, do mundinho dela, ali do escritório, dos amigos, da festa, virou global. E deslocamento de horizontes. Então, eu não sou um avatar na rede social. Antigamente, lá bem antigamente, no meu tempo, a gente colocava outro nome, apelidos, tinha o ICQ. mas do Euclid para cá, acho que 2005, mais ou menos, as pessoas começaram a usar o próprio nome, a falar da própria vida. Então, a pessoa é a pessoa mesmo. A não ser que ela crie o fake, mas normalmente é a própria pessoa. Então, o que acontece lá no virtual, é claro que vai ter consequências fora da rede. Então, há muitos casos, como eu falei lá na definição de linchamento virtual, que pode concretizar um linchamento virtual. Mas há dois gatilhos. Então, cenas cotidianas, que são registradas em foto e vídeo, e levadas às redes sociais para serem julgadas e punidas. Na verdade, a gente leva já sentenciado, porque as pessoas compram aquilo como verdade, e a outra pessoa não tem nem chance de se defender. E casos da internet, como aquele da Alicia, que são deslocados para punições reais, como perda de emprego e até o linchamento físico, que foi um dos casos que eu estudei, e o mais grave, que acabou na morte de uma pessoa. O outro paradoxo é o público e o privado. Será que hoje em dia a gente tem essa chavinha aí? Agora é público, é um assunto íntimo, é só para mim. Agora é privado, íntimo, ou agora é público, todo mundo pode ver. Como que era antes? Então, na modernidade, a subjetividade era resguardada como uma forma de resistir o olhar normalizador. Então, existiam muitas normas, e se eu fizesse alguma coisa contra a norma, eu poderia ser punida. Então, as pessoas guardavam isso como segredo. Até pouco tempo atrás, existia um diário com chave. Então, as coisas mais íntimas, você escrevia lá e trancava. Hoje, na contemporaneidade, expõe-se a intimidade ao exterior. Até tem o neologismo aí, a intimidade, que foi criada pelo Lacan. A subjetividade é construir em espaço aberto, e principalmente mediada por tecnologia, proporcionando de novo visibilidade à audiência. Então, o que antigamente eu tinha como segredo, hoje eu quero likes. Então, antigamente as pessoas ficavam bravas se alguém descobrisse o segredo. Hoje as pessoas ficam bravas se ninguém vê o que ela postou, se ninguém curtiu, se ninguém compartilhou. E o próprio Facebook, ele quer saber o seu subjetivo. Ele pergunta, o que você está pensando? Eu não sei quem criou essa frase, a original a gente sabe, que é o Descartes, mas posto logo existo. Então, quer dizer que hoje em dia, para a pessoa existir, ela tem que estar na rede social. Se já perguntaram para uma pessoa assim, você tem WhatsApp, você tem Facebook? A pessoa falou não. Aí você olha com aquela cara, como se ela fosse um ET. Como assim você não tem rede social? E a gente passou de Édipo a Narciso. Então, aquele Édipo que tinha o medo da norma, de ser punido, e o Narciso que é esse exibicionismo nas redes sociais. E o que isso acarreta? Acarreta em identidades fluídas, que vem do conceito de Bauman, de modernidade líquida. Então, eu preciso seguir padrões sociais, que mudam constantemente. Hoje a moda é andar de bicicleta, amanhã é de fazer yoga, então eu vou ver o que os meus amigos estão postando e vou fazer também. Então, o meu eu é construído a partir do que o outro também pensa. Então, ao perseguir esses padrões ideais, a pessoa acaba mudando, não só o físico, por academia, por plástica, mas também o comportamento, para ela sentir no meio da massa. Agora, o que isso tem a ver com os nossos casos de linchamentos virtuais? Que se esse comportamento que eu estou seguindo for de denunciar, xingar, julgar, isso vai contribuir para espalhar os casos de linchamentos virtuais. O outro paradoxo é o liberdade e controle, que quebra aquele mito de que eu estou livre na internet, o Face é meu, eu posto o que eu quiser. Então, hoje o controle é feito e-mail aberto. Então, eu tenho internet, que me controla, não só as redes sociais, o Google também te rastreia, o GPS, que fala onde você está, vira e mexe, o Face me manda assim, você está perto de tal lugar, me ajude a contribuir para falar desse lugar. Que invasão é essa de privacidade? Como é que você sabe onde eu estou? E câmera de vigilância. Então, as câmeras são colocadas para pegar infratores, mas ela não escolhe só os infratores, ela filma todo mundo. Então, hoje em dia, ninguém mais sai de casa sem ser notado. em algum momento, você está aí sendo rastreado. E Foucault fala, nessa aparente sensação de liberdade, que os mecanismos de poder ganham força. Então, ele fala que, para ter o controle, ao invés de você censurar, você dá permissão. Como no ditado popular, dá a corda para ele se enforcar. Então, quanto mais você interage nas redes sociais, mais ele tem controle sobre você. E esse controle pode ser tanto da própria rede, pode ser do Estado, pode ser da empresa que você trabalha, da escola que você estuda, e pode ser dos próprios usuários. Quem está lá para julgar esses casos de linchamentos virtuais, são os próprios usuários. Que a gente fala que é um controle horizontal. Então, não tem um poder só que vem de cima para baixo, mas que está operando no mesmo nível. E as redes sociais, elas formam um perfil, que é um padrão de referência de classificação de indivíduos. Então, ele vê a sua interatividade. Então, não é aquela classificação que a gente está acostumado. Ah, vou separar por idade, vou separar por local onde mora. Não, ele tem uns padrões muito refinados. Que é claro que ele não conta o segredo, porque é por isso que ele está bilionário. Mas esses perfis, ele vai agrupando as pessoas. E conforme você interage no Facebook, tanto comentando, compartilhando, postando, ele vai guardando essas informações sobre você. Então, só para ilustrar, eu trouxe uma linha de uma tabela. Isso está lá no Facebook. Provavelmente, vocês clicaram lá na hora que abriram a conta, que vocês aceitavam os termos de uso. Então, vocês concordam com tudo que está lá. Não adianta pôr aquela frase no Face. A partir de hoje, não autorizo o Facebook. Não, porque você já autorizou quando abriu a conta. Então, esse é apenas um exemplo. Mas tem várias coisas que o Facebook coleta. Então, quando você cadastra uma conta, cria ou compartilha conteúdos, envia mensagem ou se comunica com os outros, o tipo de conteúdo que você vê, o que você envolve, a frequência de duração das atividades. Eu li até que o Facebook consegue controlar se você está lendo a mensagem. Então, se você está rolando a tela e para, ele entende que você está lendo aquilo, que você se interessou por aquele assunto. E aqui, acho que não saiu embaixo, mas eu coloquei que o Facebook, em 2014, ele chegou a lucrar com publicidade 3,59 bilhões de dólares. Então, também cai naquela teoria que o Facebook é de graça. Nós estamos, além de pagando com as nossas informações muito íntimas, do que a gente gosta, do que a gente pensa, a gente está trabalhando para ele também. Porque se ele vive da nossa interatividade, então a gente, além disso, ainda trabalha para a rede social. E o que isso tem a ver com o linchamento virtual? Então, um grupo, um usuário, publica, denuncia os julgamentos, o algoritmo armazena aquilo, o que a pessoa publicou, e ela vai exibir na timeline de algumas pessoas. Aí ela vai verificar se essa pessoa interagiu com aquilo ou não. Se a pessoa interagiu, o algoritmo também guarda que a pessoa gostou daquilo. E quando você interage, a pessoa que postou está vendo qual é a sua posição. E isso vai se realimentando. Então, qual é a conclusão? Que quanto mais eu interajo com os casos de linchamento virtuais, mais assuntos semelhantes desse tipo vão aparecer na minha linha do tempo. Então, mais chances de interagir com esse assunto eu vou ter. Então, pensando nisso, quanto mais eu postar, interagir em casos de intolerância, discurso de ódio, preconceito, isso não vai ter uma implicação somente na minha vida, mas na vida de toda a sociedade. Porque é isso que vai estar se replicando. ao passo que se eu postar coisas positivas, isso a gente consegue transformar tudo que as pessoas vão vendo. Porque, teoricamente, ele vai criando você numa bolha. Porque se ele vai exibir só o que você gosta de ver, então você ignora as outras coisas diferentes. Ou se ele não faz isso, a gente mesmo faz. Deixa de seguir, exclui a amizade. Então, pensou diferente, a gente se fecha na bolha. O próprio Facebook fez uma pesquisa que ele separou dois grupos de usuários. Em um, ele só mandou mensagens negativas. Para o outro, ele mandou as duas, positivas e negativas. Após 20 dias, eles perceberam que aquele grupo que recebeu só mensagens negativas, eles continuaram replicando só mensagens negativas. Ou postando só mensagens negativas. Então, é aquela coisa. O homem transforma a máquina, mas a máquina também transforma o homem. O outro paradoxo é a justiça popular e a justiça institucional. Nós vimos lá no caso do linchamento físico, e agora a gente vai ver no linchamento virtual, como é que é isso. Então, esses autores falam que nas redes sociais há uma sociabilidade peculiar, que não há fora dela. E lá, o individualismo é o fator responsável pela intolerância. Então, embora eu tenha mil amigos na minha rede social, quando eu posto e compartilho, normalmente eu estou sozinho, no meu individualismo. Eu penso só em mim e não penso no outro. Aí, a outra autora disse que essa divergência de opiniões está resultando na impossibilidade de suportar o outro. Então, com esse termo bem forte, suportar o outro. E as redes sociais, para ela, só deram voz e tornaram palco da crueldade humana. Então, para ela, todo ser humano tem um bom, um lado bom, um lado ruim. Alguns têm um mais desenvolvido, o outro tem o outro mais desenvolvido. Mas que a internet, ela acaba te dando essa força para expressar a sua crueldade. Sem se importar com o outro. Até pelo contrário. Eu quero que o outro seja prejudicado mesmo. E aí, o outro autor diz que a alta velocidade mental produz certezas muito rápidas. E isso conduz a julgamentos imediatos. Então, eu olho aquilo no Facebook, no Twitter, e nem penso. Eu já comento embaixo. Eu já compartilho. Então, aquilo gera uma certeza muito rápida. Então, as pessoas nem verificam a fonte, por exemplo, de um boato, e já estão compartilhando. Então, é um julgamento imediato. Alguns equívocos dos usuários para fazerem isso. acham que eles têm a possibilidade de anonimato. Então, ou eu me escondo no meio da massa. Tem um monte de gente dando palpite, eu vou também dar o meu. Ou eu crio fake. Só que, mesmo você criando fake, todo dispositivo tem o endereço de IP. Então, a polícia consegue rastrear e ver de onde veio aquela mensagem. Então, isso é mentira. E mesmo no meio da massa, se a pessoa que se sentiu lesada e ela quiser processar todo mundo, ela pode. Normalmente, eles procuram de onde veio a postagem, a fonte. Mas, se ela quiser pegar todos e tiver paciência para isso, também pode. A liberdade de expressão como um direito maior. Então, é um outro tópico, eu vou explicar melhor. Então, será que é assim mesmo? Eu tenho liberdade de expressão, então, eu posso falar o que eu quiser. coragem para dizer o que pensam protegidos atrás da tela do computador. Então, você pode até achar que você não está no face a face, não tem contato físico, você está protegido, mas a tela não vai proteger você da justiça. Todo ser será considerado culpado até que se prove o contrário. Então, a gente sabe que isso contradiz a presunção da inocência, o que está lá na nossa lei. E na internet é assim mesmo, você já diz que o cara é culpado, todo mundo compra a ideia e para ele provar inocência depois é muito difícil. E falando em lei, o que pode ser aplicado nos casos de linchamentos virtuais? Então, em mensagens que tiver discurso de ódio, que ele é um crime contra a dignidade da pessoa humana, excitação à violência, que é um crime contra a paz pública, é discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, preconceito é crime em qualquer lugar. Não precisa estar escrito na lei. Ah, na internet? Não, em qualquer lugar. Na internet também. Injúria e violação da intimidade, entre outros, que daí vai depender dos casos. A violação da intimidade é uma coisa muito curiosa, porque até as ciências jurídicas estão repensando em como avaliar esses casos. Porque quando a pessoa se expõe ali na internet, nas redes sociais, ela está auto-violando esse direito. Ela já expôs a sua intimidade. Então, quer dizer, eu estou expondo para um público, mas eu quero restringir o uso da informação por esse meu público. Então, os casos têm que ser vistos com cautela para ver aonde que o usuário se sente lesado tem razão ou não. Então, trouxe algumas manchetes. Aluno terá que denizar professor por ofensas publicadas no Facebook. Polícia prende suspeitos de ataques racistas. A Thais Araújo mas o Coutinho. Os dois têm a ver com casos de linchamento virtual. Os de baixo, não. homem mostra viagens e festas no Facebook e perde indenização de um milhão. Jovem acusado de formação de quadrilha por curtidas no Facebook. Só curtidas. Então, isso é para provar que você não consegue driblar a lei porque está na internet. E o outro paradoxo é a liberdade de expressão e o crime contra a dignidade humana. Então, a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana são dois princípios fundamentais que estão lá na nossa Constituição, no artigo quinto. Então, eles estão no mesmo grau. Então, todas as pessoas são iguais em dignidade e, portanto, é dever dos indivíduos respeitar reciprocamente a dignidade de cada um. o que é isso? É o que os direitos humanos fazem. Então, eles fazem baseado na Constituição. Então, toda pessoa é digna, mesmo eu achando que ela não é. Então, o que eu acho é meu julgamento moral. Ah, mas ele é assassino, ele é estuprador. Isso é julgamento moral. Pois lá na Constituição está dizendo que todos são iguais em dignidade. Aí, um outro autor fala, que para ele, agrupamento de pessoas objetivando atos de violência virtual não se trata do exercício de liberdade de expressão, e sim em conduta ilícita. Aí, o outro autor diz, embora exista hierarquia entre os direitos fundamentais, a dignidade deve servir como primeiro comando do intérprete. Então, chega lá para o juiz. Um caso que eu falo, olha, ele feriu a minha dignidade postando essas coisas no Facebook. Aí, ele fala, não, mas eu só exerci minha liberdade de expressão, eu quis colocar a minha opinião. Então, embora os dois estejam ali no mesmo nível, normalmente, o juiz vai optar pelo lado da dignidade, quem teve a dignidade ofendida. há casos também que aí são duas dignidades que foram ofendidas, que é a troca de ofensas e as duas dignidades são ofendidas. Então, cada caso tem que ser analisado caso a caso. Aí, parece que a gente respondeu a pergunta lá do primeiro slide. Como diriam os alunos, só que não. Tem uma ressalva aí. É preciso analisar os causos com cautela e ponderação para evitar quaisquer atos que aproximem mais de uma censura do que um crime contra a dignidade, censura essa já abolida nos estados democráticos. Então, um dos princípios da democracia foi conseguir a liberdade de expressão, que, na verdade, ela estava tentando se proteger do poder do Estado de censura. E, recentemente, a gente está vendo que o Estado quer proibir até memes. Então, a gente não está muito longe disso. Então, tudo é lá e cá. Você vê que os casos são muito complexos, que existem os dois lados, e tudo tem que ser muito medido. Então, a gente pode falar, não pare de falar tudo, não fale mais nada no Facebook, porque daí a gente pode estar gerando uma censura ou até uma auto-censura. Então, tudo tem que ser muito medido. Eu trouxe alguns casos que eu estudei na minha dissertação para ilustrar tudo isso que a gente viu. Então, o primeiro, desculpe aí da cena forte, eu tentei embaçar um pouquinho, o que me motivou a pesquisar sobre isso foi esse caso do linchamento no Guarujá. E eu fiquei indignada, falei, como um boato de internet pode ter resultado numa coisa tão grave? E aí, eu fui procurar mais casos que tinham o online e o offline muito presentes. Então, aquilo foi publicado numa página no Guarujá Alerta, boatos rolam na região da praia do Pernambuco, que é lá em Guarujá, que tinha uma mulher raptando crianças para realizar magia negra. Parece que a gente está lá na Inquisição. Durante toda essa semana recebemos diversas mensagens e tal, se é boato ou não, devemos ficar em alerta. E aí, eu grifei isso daí, porque eu acho que isso já deixou aquele clima de suspeita no ar, quando eu fiz aquele slide do eliminário diferente. E aí, uma internauta comentou nessa postagem, essa mulher estava aqui, eu reproduzi igual a fala, a escrita dela na rede social, e chamou o filho da vizinha, o garoto correu, aí ela fala, termina, se eu pegar, eu mato ela, também grifo o meu. Então, olha a força dessas palavras. E depois, então, era um retrato falado, uma imagem qualquer, que ninguém sabe de onde veio, depois, ficaram sabendo, mas nesse momento, não. E a mulher foi espancada e morta, porque alguém achou ela parecida com o retrato falado, e o linchamento é assim, ele parte de uma explosão súbita, basta alguém falar assim, é ele, o sequestrador de crianças, todo mundo junta e comete esse crime. E, na verdade, esse retrato falado, ele era de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com o Guarujá, então, era boato mesmo. Aí, eu fiquei pensando, esse caso aconteceu em 2014. Bom, então, se na internet tudo é eterno, as pessoas viram esse caso e não vão mais fazer isso, para que eu vou espalhar boato na rede, sabendo que pode resultar em uma coisa tão grave. E aí, essa semana, eu fiz um esforço para ver se tinha alguma coisa parecida. Mentira, não precisei fazer esforço, tinha muitos casos parecidos. Então, dia 25 de maio desse ano, a universidade vítima de boato na internet disse que teve a honra de volta após a decisão da Justiça do Espírito Santo. Então, um cara postou a foto dela e disse que tinha saído com ela. E ela provou na injustiça que aquilo era mentira. No jornal O Dia, de 5 de abril desse ano, vítimas de boatos no WhatsApp são apredejadas e têm carro queimado. Isso foi numa cidade do Rio de Janeiro. 26 de maio desse ano, multidão mata sete após notícia falsa de sequestro de crianças na Índia. Então, o boato, normalmente a gente recebe de alguém que a gente conhece. Ah, eu recebi da minha amiga, então deve ser verdade, eu vou compartilhar. Mas sua amiga recebeu de quem? Mas sequestro de quem? Quantos áudios a gente recebe no WhatsApp? Então, muito cuidado para compartilhar essas coisas sem saber a fonte, sem saber se é verdade ou não. Outro caso, o linchamento virtual motivado por postagem preconceituosa. A gente também vê bastante. esse caso é norte-americano, mas a gente vê bastante no Brasil. Então, ela postou assim, estou indo para a África, espero que eu não pegue AIDS, brincadeirinha, eu sou branca. Ela postou isso e entrou no voo de 12 horas para a África do Sul. Então, enquanto ela estava viajando desconectada, as pessoas começaram a compartilhar esse post dela. Essa moça, ela tinha apenas 170 seguidores, e a mensagem dela virou Trend Topic do Twitter. É para vocês verem a dimensão da coisa. Então, eles começaram a comentar, seu racismo e ignorância só se compara ao nível da Fox News, AIDS afeta todo mundo, sou funcionária da IAC, que é a empresa onde ela trabalhava, e não quero mais que, o nome dela, cuide mais das nossas comunicações, nunca mais. daqui a pouco vamos ver essa vaca, o nome dela, ser demitida em tempo real. E nem vai estar sabendo que perdeu o emprego. Então, do fato dela estar viajando, isso ficou ainda mais engraçado para quem estava comentando. Inclusive, teve uma pessoa que foi lá no aeroporto tirar a foto dela quando ela desceu do avião e postar. Porque eles queriam ver a cara dela, que ela nem estava sabendo que estava ocorrendo tudo isso. E quais as consequências fora da internet para a vida dela? Isso foi online, tudo o que aconteceu online. Os funcionários do hotel que ela ia se hospedar ameaçaram entrar em greve se ela ficasse lá. Ela foi repreendida por sua família porque ela estava indo em uma viagem de férias justamente visitar parentes na África. Depois disso, ela entrou em depressão, teve dificuldade de fazer novos relacionamentos. Então, ela fala no livro do John Ronson que ela saia com uma pessoa e para um restaurante e já postava. Você está com essa moça? Olha o que ela publicou. Você não lembra disso? E as pessoas se afastavam dela. Ela ficou um tempo na Etiópia fazendo trabalho voluntário para tentar esquecer isso. E ela fala que durou mais de um ano essa perseguição com ela. Mas, como eu falei, a postagem é eterna. Numa busca do Google, eu já consegui recuperar o que ela postou. E o terceiro caso, que é mais comum aqui no Brasil, o linchamento virtual por denúncia. Então, isso foi publicado num blog. Queremos que os companheiros de curso dele, do curso acadêmico do qual ele faz parte, saibam que ele é um machista e agressor, que ameaça e violenta sua ex-namorada. Queremos que aqueles que têm saído ao seu lado nas manifestações do Rio de Janeiro, lutando contra a violência do Estado, saibam que dentre suas fileiras há um agressor. Aí, no blog, nesse blog, eles divulgaram, claro que eu não pus aí, mas eles divulgaram a foto, o nome da pessoa e a faculdade que ele estudava. E aí, no jornal Diário do Centro do Mundo, esse, Nabuco Filho, ele escreveu, quando agem desse modo, se colocam na posição de agressores. Repudiam a violência com mais violência. Então, a gente tem aí outro caso também que tem que colocar na balança, porque, de um lado, a justiça fala que isso é ilegal, você expõe a pessoa com nome, foto, de onde ela mora, onde ela estuda. Isso acarreta consequências drásticas na vida da pessoa. E, por outro lado, a gente sabe que muitas mulheres não denunciam, não tem força de voz sozinha, depende desses movimentos, depende dessa união nas redes sociais. A internet deu mesmo voz para as minorias, então, é muito complicado. Então, fica aí para vocês que vão escrever, pensar nisso, porque são dois lados que têm que ser bem medidos. E é bem complexo, é bem paradoxo mesmo. para saber mais sobre o assunto, todos os casos da minha dissertação eu coloquei nesse blog, então, são oito casos que eu estudei, que está na dissertação, a gente estudou uns 50, mas, para detalhar, a gente pegou oito. Tem esse livro, que é um livro que esse jornalista escreveu contando alguns casos dos Estados Unidos, então, ele tem diversos casos de linchamento virtual, saiu essa versão em português no começo do ano passado, então, humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. Tem a própria, minha dissertação, está disponível online no repositório de teses da Unicamp, então, a minha dissertação é Linchamentos Virtuais, Paradoxos nas Relações Sociais Contemporâneas, então, quem quiser se aprofundar em algum desses paradoxos, lá está tudo também separadinho por paradoxo, ou ir direto lá na Referências Bibliográficas, e lá tem os sites também que eu pesquisei os casos, vários casos. E a outra dica é digitar lá no Facebook hashtag Linchamentos Virtuais. A hashtag é uma ferramenta de busca, não é só para enfeitar meu post. Então, todas as notícias que eu vejo que tem ligação com o linchamento virtual, eu marco assim, que é depois para eu voltar e ler. Tem as entrevistas que eu dei também sobre a minha dissertação, também marquei com essa hashtag, vocês podem procurar lá. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, se alguém tiver uma dúvida, vou abrir para perguntas, quiser entrar em contato depois, meu e-mail é esse. E é isso, obrigado. Bom, pessoal, se alguém tiver uma dúvida, é só usar o microfone. alguém quer fazer uma pergunta para a palestrante? Bom, a Câmara agradece, Karen, pela palestra, e agradece ao público. Todos têm uma boa noite e boas ideias sobre o tema. Está ok? Muito obrigado pela presença. para a palestrante. Obrigada. 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 Obrigado.